Isso aqui deve ter uns 18 anos, porque eu morei aqui embaixo em 94 e já vi essa associação, mas eu sempre frequentei pra óculos. E olha, eu vou falar uma coisa pra você, excelente, porque você até o óculos você consegue gratuito aqui, você já pensou uma coisa dessa? Eu nunca peguei, mas eu conheço pessoas que já pegou o óculos com pertinho. Então assim, é muita gente mesmo, independente de chuva ou não. Infelizmente, as pessoas são ingratas, porque dos políticos que eu conheço, ele é um dos melhores e é um que faz alguma coisa por alguém, independente de ser político ou não. Várias vezes eu ganhei dois óculos dele, agora já é o terceiro que eu vou fazer. Se ele dá, bem, se ele não dá, eu vou pagar pra fazer o óculos. Então aí é uma coisa que seria muito útil se ele continuasse, né? Agora, se ele não tem condições, porque ele não tá dentro da função como vereador, aí fica a critério dele, né? Se ele acha que não vai ter, que ele não vai ter problema, que ele não tá dentro do juízo, que isso pode dar algo mais pra ele no futuro, que ele continue. E aqui é através do amigo meu, né? Aqui na associação, sou do meu irmão das minhas vistas e graças a Deus fui bem atendido. Muito bom, né? Porque pra gente ir no posto, né? Tem que madrugar, tem que... Aqui não, você tem agenda e não tem se mantinamento pra consultar. Muito bom. Espero que continue assim. A gente dela já veio aqui, já consultou e ela me falou que eu tava com muita dor de cabeça e que eu ia consultar e ela falou pra mim que era muito bom. Essa associação de ciclistas armadouros de patologias do sul já existe há 16 anos e hoje é mantida pelo entesário Clemêncio Ribeiro. A associação de ciclistas oferece atualmente o oftalmologista. Temos vários... Temos 20 guardas e está atendendo toda a população. Nós, inclusive, atendemos interiores e tempos associados. Pra pessoa se associar, tem que comparecer aqui de segunda a sexta-feira, trazendo identidade e comprovante de residência. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho